Atenção os babão, a Rural vai arribar meu filho Fica triste não, viu? Vamos na outra eleição Os babão vão se encontrar daqui a 4 anos Final freguês a freguês Tchau Tchau Ei, Bacurau Arruma a mala aí, babão espere aí Babão tem que sofrer, na Rural vão viajar Arruma a mala aí, não vai querer correr Espere aí na porta que a Rural vai lhe pegar Ser babão não é legal, se mete em tudo e acha normal Mas no final da história o babão só se dá mal Babão tu pode crer, procure o que fazer Na outra eleição procure outra profissão E os babão é só chorando e todo mundo se abraçando Ser babão é um engano, babão só entra pelo cano E a Rural já vai passando e os babão estão tudo entrando E bom voyage, seu sulano, volto daqui a 4 anos Ei, Bacurau Tchau Bacurau Arruma a mala aí, babão espere aí Babão tem que sofrer, na Rural vão viajar Arruma a mala aí, não vai querer correr Espere aí na porta que a Rural vai lhe pegar Ser babão não é legal, se mete em tudo e acha normal Mas no final da história o babão só se dá mal Babão tu pode crer, procure o que fazer Na outra eleição procure outra profissão E os babão é só chorando e todo mundo se abraçando Ser babão é um engano, babão só entra pelo cano E a Rural já vai passando e os babão estão tudo entrando E bom voyage, seu sulano, volto daqui a 4 anos Ei, Bacurau Bom voyage, tchau, tchau, babão Tchau, viu? Arrume a mala aí Atenção os babão A Rural vai arribar, meu filho Fica triste não, viu? Volto na outra eleição Os babão vão se encontrar daqui a 4 anos Final freguês a freguês Tchau, tchau, tchau Ei, Bacurau Arrume a mala aí Babão, espere aí Babão tem que sofrer Na Rural vão viajar Arrume a mala aí Não vai querer correr Espere aí na porta Que a Rural vai lhe pegar Ser babão não é legal Se mete em tudo e acha normal Mas no final da história O babão só se dá mal Babão tu pode crer Procure o que fazer Na outra eleição Procure outra profissão E os babão é só chorando Todo mundo se abraçando Ser babão é um engano Babão só entra pelo cano